Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso